É o Douglas novamente Oi, 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 pera ai Maconha ruim do carai que eu peguei, comecei a pegar grama Essas porra de paranga não viram mais comigo não Pegar agora essas porra de paranga, as novinha não gosta de paranga Porra de paranga, pegar grama, tá ligado? Deixar elas loucas, tá ligado? Mano, essas maconhas aí, isso é louco Vou pegar uma maconha na biqueira ali, o bagulho aí, parça Tô com o mal pigarro do carai, não vou gravar ainda Oh mano, olha lá Katarreira Serra louco? Não, vou gravar assim mesmo. Vou sair louco Você tá do pal missiles Vai no chão Representa e mostra aqui voce me a Vai no chão Representa e mostra aqui voce me a Ahahaha, filha da puta do carnairo Budsente, 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 Budsente tá no palco, por Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Vai no palco, vai no chão Represente master que você me ama Vai no chão, represente master que você me ama Filha da puta do caralho É o Douglas novamente Novamente Maconha ruim do caralho que eu peguei Começa a pegar grama Essas porra de paranga não viram mais comigo não Pegar agora essas porra de paranga As novinha não gosta de paranga Porra de paranga, pegar grama Deixar elas loucas Mano, essas maconhas aí, isso é louco Pegar uma coelha, uma biqueira ali, o bagulho Parsa, tô com o mal pigarro do caralho na garganta Não vou gravar em linha, não vou gravar não Ô mano, ó lá já, ó catarreira Cê é louco, mano? Não, vou gravar assim mesmo, vou sair louco, mano Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Vai no palco, vai no chão Represente master que você me ama Vai no chão Represente master que você me ama Vai no chão Represente master que você me ama Vai no chão Represente master que você me ama Filha da puta do caralho ocê é louco, mano? Vou gravar assim mesmo, vou gravar aí Se inscreva no canal